Já diz o compositor Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu visito a tua saúde Visito a tua saúde Visito a tua saúde Vai me adorando que eu visito a tua casa Vai me adorando que eu visito a tua família Vai me adorando Vai me adorando que eu visito a tua saúde Visito a tua saúde Visito a tua saúde O Senhor está neste lugar Enquanto você vai adorando Ele vai tomando posição diante da adversidade Para você Ele vai abrindo o caminho no meio do mar É Porque você recebeu uma ordem nesta noite E você obedeceu E a ordem dele é para marchar É Ô Glória Eu não sei se você vai conseguir marchar sentado Mas fica a seu critério É melhor Ô Glória Alemina É É Eu todo poderoso O varão de guerra Ele te convida para marchar Ele está na frente para guerrear E te convida para marchar Eu não sei se o meu beck vocal Meu Deus do céu Quando a irmã Chiquinha disse que essa banda vinha Jesus amado Pensa uma alegria no meu coração Eu sei que vocês conhecem esse hino Nem que seja o refrão Eu quero que vocês cante A ordem é para marchar Eu sou o todo poderoso Que abre o caminho Para o meu povo passar Eu sou o quarto O homem que é na boca O todo eu só vou te contemplar Eu sou a mão misteriosa Que teveu na parede Eu sou o que? Eu sou o Deus criador Eu sou o poderoso Eu sou o general de guerra E o todo poderoso Tremendo na guerra Pode como um tropão Sou aquele que lhe vem A Daniel Da cova do céu Aquele que pego Faz o quebrado E faz o vaso É minha ação Quando bate em fogo E em o meu povo Lá do deserto Eu sou o Deus Eu sou o poderoso Eu sou o general de guerra E o todo poderoso Tremendo na guerra Pode como um tropão A ordem é para marchar A ordem é para marchar Baixa, 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 baixa E não vai recuar Baixa, irmão Baixa, baixa Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa A ordem é para marchar A ordem é para marchar Faixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa amyou sua metade E não vai recuar Baixa, barbado Baixa, baixa Baixa, baixa Ai meu Deus Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa Meu Deus, que coisa linda Receba aí a papeira da vitória Receba aí Receba aí Receba aí Recebe, recebe Receba aí A papeira da vitória Tem papeira da vitória Recebe aí Levante a mão Pra receber Tem papeira da vitória Receba aí Receba aí Receba aí Tem papeira da vitória Tem papeira da vitória Aqui neste lugar Vitória 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 Cante, cante, cante Tem papeira da vitória Tem papeira da vitória Ai, oxe Tem papeira da vitória Aqui neste altar Tem papeira da vitória Ai, meu Deus Tem papeira da vitória Aqui neste lugar Tem papeira da vitória Sanio e pro Zurart Lev Desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Divisa de fogo, varão de guerra Quando ele toca, ele corta Ele corta, ele corta, ele corta Ai, 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 ai O delito, aquele corte, aquele corte, aquele corte, aquele corte Recebe aí O delito de vitória Tem bandeira de rebaixar Ai, ai, ai Meu Deus Quando ele toca Quando ele toca O Senhor está curando Uma delito de vitória Vitória... 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 Vit O Senhor está curando O Senhor está batizando O Senhor está salvando O Senhor está libertando É libertação No meio dos irmãos Recebe aí A bandeira da vitória Recebe, recebe, recebe Recebe aí A bandeira da vitória Recebe aí A bandeira da vitória